. 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 Então você achou que ia entrar na minha cidade, criar tumulto na frente da minha casa, ia ficar por isso mesmo? . 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 Não é ninguém. O que me dá mais orgulho em Enoque é o respeito que nós temos pela liberdade. O filho de Noé disse que não quer voltar com a família dele. É um direito que ele tem. Se ele quer ficar, que fique, tá certo? Cada um vive como quer. E pra vocês aprenderem a respeitar a decisão dele, vocês estão banidos da minha cidade! Que tipo de liberdade é essa que impede a gente de voltar? Você pensa que pode fazer tudo o que quiser? Deus tá vendo, Zé. Nenhuma injustiça ficará impune. Escuta só o que eu estou te falando. Você tá me ameaçando? Eu não preciso. Você está plantando o que vai colher amanhã. Eu não tenho nada a ver com isso. Vai, vai, vai! Mata ele! Vai, vai! Vai! Mata! 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 Mata ele! Mata ele! Mata! Vocês nunca mais vão pisar na minha cidade! Podem mostrar pra eles... Tudo bem. O que o povo de Enoch faz com os ratos que entram na cidade. Vai! Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Mata, tudo bem. Mata, me levanta. Mata, caiu. Mata, me levanta. 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 Mata, me levanta.